CD, Dante, Arthur, os DJs que fazem a festa, DJ Vento, DJ Favão, os melhores DJs de Nova Mamoré. DJ Vento, DJ Favão. DJ Vento, 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 DJ Vento O que é isso? 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 É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema CD, Dante After, os DJs que fazem a festa DJ dentro e DJ tá bom Dê navio de vento Dê navio de vento DJ Bento, que DJ tá bom Apoio Ibiza Produções Apoio Ibiza Produções Apoio Ibiza Produções Os DJs que fazem a festa, DJ Bento e DJ Tabão. Apoio Ibiza Produções Contrate meia nove 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 sete um noventa vinte e oito. CD, Doutor e A, PT. Só um pouco para distrair a cabeça dos problemas que não vou assumir. Pego o chote para virar porque hoje é para estragar. Tento me fazer refém, com a guardante digo amém. Duas horas já estou sem, aquela que beija bem. Já não vejo mais ninguém, hoje é tudo para estragar. Quero ver tudo a dançar, quero ver tudo a cantar. Quero todos nessa festa com amor no ar. Hoje ninguém me segura, hoje é tudo para estragar. DJ Bento e DJ Tabão. Quero todos nessa festa com amor no ar. Apoio Ibiza Produções Quero ver tudo a cantar, quero todos nessa festa com amor no ar. Hoje ninguém me segura, hoje é tudo no nosso. Quero todos nessa festa com amor no ar. Música 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 Contrate meia nove 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 sete um noventa vinte e oito. Música CD Dutty After. Os DJs que fazem a festa. DJ Bento e DJ Pé Bão. Música 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 DJ Bento e DJ Pé Bão. Música Música Apoio e Disney Produções Música 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 CD Dutty After. Os DJs que fazem a festa. DJ Bento e DJ Pé Bão. Música 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 vinte e oito. CD Dante After. Os DJs que fazem a festa. DJ Bento e DJ Pé Bão. DJ Pé Bão. DJ Pé Bão. DJ Bento e DJ Pé Bão. A CIDADE NO BRASIL 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 DJ Bento e DJ Pé Bão Apoio Ibiza Produções 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 Apoio Ibiza Apoio Ibiza Produções 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. DJ Vento e DJ Tavão. Apoio Ibiza Produções. 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 Coração Contrate meia nove 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 sete um noventa vinte e oito CD do The After, os DJs que fazem a festa, DJ Bento e DJs que é bom Llega a noite, entre a alma te sinto respirar É como um sonho, que se esconde entre a minha pele e que se vai DJ Bento e vinte e oito Apoio e visa produções Apoio e foto Este é um esposo, é amor que chama gritos real à mim Estou vendo, são meus froux que nãojam bem� now Take me to heaven You can be your infotaped payed I will be waiting Let the sun shine so high and forever Mamma mia Quero comer dia Mamma mia It's like a year that I Mamma mia Quero comer dia Mamma mia It's like a year that I Mamma mia 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 Contrate meia nove 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 sete um noventa vinte e oito Tchau, tchau